Bom dia. Bom dia, filha. Receitas saudáveis e petiscos por apenas R$ 19,90. Link na bio. Bom dia. Bom dia, filha. Confira alimentos proibidos para seu shih tzu e mais 30 receitas caseiras e saudáveis para ele. Link na bio. Bom dia. Bom dia, filha. Se você tem um shih tzu, pegue o seu guia no link da bio. Ensine-o a não comer mais cocô, andar sem puxar a coleira, fazer sujeira no lugar certo e muito mais. Tchau, tchau.